A gente fica feliz por poder estrear em Santa Cruz e eu depois de tanto tempo sem jogar, voltei a jogar e a gente sempre procura estar bem preparado para quando tiver a oportunidade entrar e corresponder. Eu fui feliz, entrei bem no jogo, a gente conseguiu vencer, é um jogo muito difícil e a gente também fica feliz por receber elogios do treinador, mas para isso a gente tem que estar sempre bem preparado. O futebol é assim, a cada dia a gente tem que estar mostrando sempre mais e procurando sempre estar 100%, porque um jogo você faz bem, o outro se você não faz bem já paga o que foi feito de bom. Então a gente tem que procurar ser sempre regular para manter aquele equilíbrio em todas as partidas. É importante que você conheça aquele campo, um campo irregular e a gente já viu ali aquele Alexandre dizendo ó, segura aí, calma, vamos tocar mais, que o importante era vencer até para trazer o clima de confiança de volta, afinal nada está perdido porque matematicamente o Santa continua na briga. Exato, a gente estava muito afobado querendo jogar bola toda lá na frente, principalmente depois do gol. Vamos posicionar aqui atrás, vamos tocar bem a bola, rodar e o tempo vai passando. Tive a oportunidade de fazer o segundo e não deixando lá atrás desguarnecido para a gente não tomar gol. Em relação às chances aí do segundo turno, temos total de chances aí de ganhar. Temos confrontos diretos, né, quem está aí na ponta da tabela e a gente tem que esquecer se eles vão perder ponto ou não, a gente tem que pensar na gente, que a gente tem que vencer todos os jogos que restam para a gente tentar conseguir o segundo turno. Tchau. Tchau.